Tô indo por segundo caderno. É muita coisa. Muita coisa. Ainda tem mais dois. Só que esse daqui já começa um pouquinho melhor. Já temos aqui as coisas. Tem minha rede social aqui, né? E as coisas que temos aqui, como Top Craft, Acampamento, Toa 1 e 2, Irmandade, todas as temporadas, Enfim Tiaú, Fanfic, Personagens, Família Makedreff mais RL, Netolab, Gostosos, que foi Mozão que botou, Codem Ace e Red Canals, que se eu não me engano foi nesse caderno que comecei a escrever, Red Canals mesmo. Aqui temos um alquim peladão com uma mão na cabeça. A partir daqui a gente começou, a gente começava a fazer esse tipo de piada por causa da música. Simplesmente porque eu acabei chegando um dia e começando a cantar isso. Roupinhas dos personagens com pijama. Apple LG versão Dark Leaking. Jazz Gold arrependido de seu cor dourado, em frente ao portal. O Ser Supremo da Makedreffagem, que foi um trabalho onde a gente tinha que criar uma peça de roupa. Daí cada um criou uma dessas peças de roupa e ficou bem da hora. Onde é a fusão de quatro pessoas, porque a gente tem o Ser Supremo no Kiko e depois a gente tem o Edueto. O Ser Supremo é composto por mim, pelo Kofi, pelo Demir e pelo Runner. Nós quatro somos esse personagem, onde ele tem um chapéu, tecnicamente, ele tem essa capa, que foi eu que fiz, ele tem esse casaco que é do Kofi. E ele era pra ter o sapatênis, que era pra ser do Demir. Mais um desenho do Golden, meu. Aqui uns negócios. A próxima página que... Mais uma página? Um ametista vermelho? Um ametista vermelho. Essa página aqui, ela pode ser um pouco estranha, mas é São Red Cannon, onde eu escrevi isso há mais de dois anos atrás. Onde teria não só o motivo pelo Apu ter perdido o braço, quanto o fato do corpo dele ser completamente queimado, estraçalhado, todo cagado. E a minha censura de milhões. A tua pessoa tá me cobrando pra fazer mais desenho com essa censura. Cara... Esse bagulho é muito bom. Eu sou uma carinha susta. Meio elfo numa árvore que tem lá na escola. Aqui a gente definindo qual ia ser o símbolo da família Mictreff. Ficou por ser esse daqui, do Runner. Ele que fez e eu só digitalizei. Eu sei lá, eu... Esse daqui também é do ano passado, como eu tava falando. Aqui nós temos os quatro cavalos do Halloween. Da família Mictreff. Mais fic. Um apuzinho. Versão peladão. Eu não lembro isso a sério. Elquinho. Mais fanfic. Essa daqui eu achei fofa. Uma cena de beijo. Por que não, né? Mais alguma coisa aleatória envolvendo Halloween. Mais fanfic, onde o pessoal me ajudou a escolher as cores da caneta. Não sei. Copy barata. Versão vida real. Aqui mais algumas coisas. É sempre o Night sendo carregado por uma galinha. Que voa. Coisas que parecem ser sus, mas na real não são. De novo. Eu adoro esse cenário. Me orgulho. Um meio elfo feliz. Porque o mozão reclamava que só tinha meu elfo triste. Daí a gente fez ele feliz. A frase de mozão aqui atrás. Se casamos. A roupa do casamento. Que vai rolar na série. Essa é uma promessa. Neverest vai ter um casamento. Uma... Um redesign da Toy Lua. Esse daqui que é um pouco problemático mais ok. Cogumelo. Esse daqui que tem uma história... Peculiar por trás. Porque simplesmente a gente começou a falar uns negócios mó... Sem sentido. Tipo... Mamaceu. Outro personagem pergunta. Ah, o que é Mamaceu? Para de falar de Mamaceu! Do nada. Por quê? Por que não? Tá ligado? Era fim de ano. A gente tava muito maluco e é isso. Aqui temos... Um house doido. Golden Cogumelo. O Degão Caranguejo. Esse trem. Delete, delete. Delete versus deletinhos. Mais live do Felipe Neto. Dessa vez de House Flipper. Onde... Botei um monte de meme aleatório. Tipo, foi gritando... Tá limpa da janelinha. A Buru falando que é uma porta de morrer. Porque eu mandei isso daqui num grupo e todo mundo ficou maluco. Porque eu não expliquei o que que era. Eu só comecei. Uma porta de morrer! E foi isso. E eu vi com a véia do rock. De novo Cogumelo. Uma pseudo-comic que eu tava fazendo e nunca terminei. Porque eu nunca achei a onomatopeia de corte. A gente só começou. Corte! Do nada. Uma frase da fanfic que é... Eu sempre estava na sua sombra. Já me cansei disso. A história dos noivos. Simplesmente quando eu e mozão terminamos uma prova e começamos a conversar sobre noivos. Aleatoriamente. A gente criou noivos. Sendo a nossa noiva, o nosso noivo e o noivo do noivo. Porque, né? Não pode ter hétero. Não pode ter hétero em nossa vida. Não sei porquê. Uma cena que pode parecer sus, mas não é. Eu acho muito bonitinho. Alface. Na verdade, tem umas frases espalhadas por aí. Quando a gente começou a jogar Magic. Aqui mais coisas sobre os noivos. Tuguin. Phantom. Cadê esse desenho que me dá hora? Ahn... De... Wenzed é Jace e meio elfo, né? Todos são bem parecidos. Knight, de novo. Uma chaleira. Porque Demir escreveu. Chaleira. O famoso vídeo 30 maneiras de dar um fora. Já faz quase um ano que eu fiz. Ahn... Esse desenho... Que eu... Nem eu sei... Explicar o que que é. Uma comic que a gente nunca terminou. Sobre a primeira batalha épica. Que foi realmente bem ditadinha e tal. Mais um desenho que eu refiz. Red Canons. Red Canons. Que esse daqui eu vou passar direto. Meio elfo. Coelho Dourado. Apoversão Coelho Dourado. Hum... Apoversão Rato. Mais um desenho que eu refiz, né? Explosão do restaurante... Do parque da bigode. Alguma coisa muito aleatória que eu tava escrevendo. Golden de novo. Pedrux. Os postres de Utopia 2. Eu acho que eu fiz os três. Se eu não me engano eu tinha feito os três. Uma thumb do meio elfo. Que eu só completei com alguma outra coisa. Essa roupa aí do meio elfo. Algumas coisas aleatórias. Mais coisas aleatórias. E pelo Red Canons não dá pra... Que eu já troquei. Onde esses dois tem a mesma altura. Porque... Em top 1 eles deixam bem claro que eles usam o mesmo tamanho de roupa. É muito bom. Falei top 1, né? Top 1. Estando top 1. Top 1, melhor séries. Top, né? Só top. Topcraft. O pedido do Gui. Top 1. 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 Top 2. 3. Top 1. Top 1. Top 2. Top 1. Top 2. Top 3. Acho que foi mais ou menos A de janeiro, fevereiro Porque essa daqui eu lembro que eu tava na praia Quando eu fiz Muito da hora Essa daqui também Eu e o Mozão escutando música na sala Red Canons Japuzinho Aqui é volta às aulas Contexto? Não tem Eu só abri os marcadores de Mozão pra fazer isso Red Canons Meio Elfo Não tinha roxo, daí tive que fazer de azul Ignorem Ser Supremo da Mectrefagem Remasterizado Ser Supremo de 2 metros Praia City Eu jurava Tinha estrelas E ninguém vai me convencer do contrário De novo Só que isso daqui Sei lá eu Preciso fazer alguma coisa aleatória Aqui o surgimento do Edueto Que é o Eduardo e a Eduarda Simplesmente Por que não, né? Pra ser a Gangue do Lixão Mais aqui Alguns conceitos de personagem que eu tava fazendo Apulha LG Apulha ainda infinitamente E aleatoriamente Esse bagulho aqui Tem um giz no meio Giz quadro Porque eu sou maluco E eu virei ladrão de giz Esse ano Porque é muito da hora Usar giz pra fazer coisas Não é brincadeira Tô aqui 2, 3 dias depois de já ter editado um negócio Pra mostrar aqui Essas aqui são meus giz Tem uns aqui que eu ganhei até de mozão Roubei tudo da escola Tudo ali na minha sala Todo tipo de cor aqui Possível, impossível Tem um verde aqui Daí tem azul Tem esse Rosa bem forte Tem até marrom Ganhei marrom esses dias Um giz marrom Um giz marrom Mas tem azul escuro Tem um amarelo Tem laranja O único que eu não tenho ainda É o roxo O roxo eu não consegui Só tem um professor na escola inteira Que tem o giz roxo E eu não consegui o giz roxo Talvez um dia eu consiga No papel Por que que eu fiz isso, cara? Eu não sei Você tá Eu tá ligando É por ser naponente Eu só sei lá, cara Eu peguei Botei Esse negócio mal aleatório Ah, esse daqui Eu não lembro o que que era Era de naporção Porção Uma poção de líquido Esse daqui tá muito errado Era pra estar mais pra cima Aí o elfo Quadruple de correndo Apu com a saia da cogumelo Caramba, minha saia Me cofre aqui do nada Vou botar no meu bolso Cofre? Isso aqui é botar as pessoas no bolso Um desenho fofinho Não ligo Edueto Edueto Aqui O primeiro redicon que eu fiz do LG Realmente Tipo Ah, com desenho Mostrando tudo Bonitinho Daqui tem O do Phantom Tem até só no sapato dele Maneiro demais Tem o do Tuguin Eu não sei porquê O gnomo manchou meu caderno E eu transformei nisso É sobre isso É sobre saber fazer as coisas Não lembro o que que era isso Ah tá Caramba Eu tenho que fazer isso Vai ser da hora Mais um redicon do Elquinho Eu acho que eu refiz Ele de novo Não precisava Um desenho aleatório Redicon do meio elfo Um Phantom Que eu fiz na aula de inglês Porque não tinha nada pra fazer Golden e seus experimentos Como o gato mariposa E a xolote da Rick Beacon Redicon do Apu Que eu refiz umas 5, 6 vezes Isso daqui E se eu não me engano Desse caderno Bem dizer acabou né Aqui tem mais um negócio Que tem receita de bolo Coisa de prejogar coisa Mais redicon Muito redicon Aqui atrás De texto Eu acho que Se eu não me engano Eu acho que se eu não me engano O do Apu é o maior Deixa eu ver se Deixa eu confirmar isso É O do Apu parece ser o maior Então é isso Segundo caderno foi Falta mais dois Esse vídeo vai ter 54 anos de duração